Olá, olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Geografia B, segunda aula da apostila 3, continuaremos falando sobre setores de serviço, só que agora nossa aula vai ficar focada apenas em um único setor de serviços, que é o serviço dos meios de transporte. Esse tema, meios de transporte, não tenho visto muito cair nas provas de vestibulares, principalmente da Federal, que é talvez o objetivo principal de muitos de vocês aí. Mas vai que, de repente, quem elabora as questões da Federal resolve cobrar esse tema. Então, a probabilidade desse tema aparecer para vocês mais é numa questão de Enem, porque na Federal não tenho visto nos últimos anos uma cobrança sobre o tema. Mas vamos trabalhá-lo aí nesta aulinha. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre os meios de transporte. Então, o que é um meio de transporte? Meio de transporte é qualquer objeto que o ser humano utiliza para deslocar coisas, mercadorias, quando a gente fala em geografia econômica, ou até mesmo causar o seu próprio deslocamento pelo espaço geográfico. É um avanço tecnológico que vem acompanhando a humanidade ao longo dos tempos. A própria colonização do Brasil é um reflexo da evolução dos meios de transporte, com o desenvolvimento das caravelas e de outras técnicas de navegação. Então, basicamente, o que vocês têm que ter em mente sobre os meios de transporte seria isso. A questão econômica, a influência que tem sobre a circulação de mercadorias, e também a possibilidade que o meio de transporte causa ali, né, sobre o contato entre diferentes sociedades, né. O meio de transporte, quando ele é deficitário, como está ali na segunda parte do nosso slide, ele pode vir a causar perdas econômicas para os países, né. Por que isso? Porque o meio de transporte é um dos fatores que torna uma produção custosa, né, aumenta o preço desta produção, né, de acordo com o tipo de meio de transporte utilizado, e é do gasto que se tem com este meio de transporte para que ele realize o deslocamento da produção, né. Com relação ao território, a gente classifica ali, ou observa, o uso dos meios de transporte com relação à extensão geográfica. Então, tem países de grande extensão, como o Brasil. Vocês viram ali comigo que o Brasil tem dimensões continentais, né, então 47% da América do Sul é Brasil. Então, um país grande mesmo, né, tanto na extensão norte-sul quanto na extensão leste-oeste, né. Então, países de pequena extensão, que não é o caso do Brasil, eles resolvem com mais facilidade o problema de meio de transporte, né, a montagem da rede de transporte. Primeiro, porque vai ter um custo menor, você não gasta muito na construção de estrada, de ferrovia. E segundo, porque as distâncias que vão ser percorridas para realizar o meio de transporte, elas são pequenas, né. Então, o custo acaba realmente sendo um custo mais baixo. Já nações extensas territorialmente, como o caso de Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, né, esses países aí, eles necessitam de uma rede de transportes que seja bem eficiente, que supra as necessidades de transporte por distâncias curtas e que supra as necessidades de transportes em distâncias longas. Então, o ideal para países de grande extensão, no geral, não apenas para países de grande extensão, é ter aquilo que a gente chama de uma matriz de transportes equilibrada, né, onde você tenha um uso mais ou menos na mesma quantidade das várias modalidades de transporte que nós temos ali. Mas, para os países maiores, é um grande desafio, né, porque eles têm ali que combinar uma matriz que esteja de acordo com as suas características físicas, como, por exemplo, o relevo, né, e atendam as necessidades de transporte a longas e grandes distâncias, perdão, a longas e curtas distâncias com um custo menor. Então, já que a gente falou de questões territoriais, vamos falar com relação ao desenvolvimento econômico, né, como que a característica dos meios de transporte em áreas desenvolvidas e áreas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, como aparece para vocês aí nas questões de vestibular. Então, os países desenvolvidos, a evolução dos transportes deles foi atendendo as suas próprias necessidades. Então, decorreu da sua própria expansão econômica. Conforme a economia desses países ia se desenvolvendo, os meios de transporte automaticamente também iriam se desenvolvendo. Então, eles acompanhavam as características de desenvolvimento econômico, né. Isso é uma característica positiva, porque esses meios de transporte, eles têm um alto grau de integração. O que seria isso? As várias modalidades, o transporte hidroviário, o transporte ferroviário, e o transporte rodoviário, eles estão muito conectados. Então, eles podem fazer um transporte de um modo mais eficiente. Em áreas curtas, utilizam o transporte de áreas curtas. Em áreas longas, utilizam transporte mais adequado para áreas longas. E assim vai, né. Então, é um transporte de grande eficiência. Países subdesenvolvidos são países com grandes problemas, tanto econômicos quanto sociais e políticos, né. Então, o que acontece com esses países subdesenvolvidos? A rede de transporte também vai apresentar graves problemas. Quais são os problemas que aparecem ali? Essas redes são isoladas, não têm uma integração. Quando eu for falar das ferrovias do Brasil, a gente vai entender melhor isso daí, né. E o objetivo dessas redes de transporte, nesses países subdesenvolvidos, é simplesmente levar tudo que é produzido no país para os pontos de exportação de mercadorias. As ferrovias do Brasil, quando a gente falar com isso, eu também vou retomar esse tema e a gente vai entender essa questão da convergência. Vou até dar um exemplo já, por exemplo, as ferrovias brasileiras. Elas se concentraram e se concentram na região sudeste do Brasil porque, em uma determinada época da nossa história econômica aí, o café era o nosso principal produto de exportação. Então, as ferrovias brasileiras, elas eram concentradas na região sudeste e iam do interior da região sudeste para a região litorânea, ali no Porto de Santos, onde o café era escoado para exportação. Então, essas redes de transporte, elas convergiam para os locais de exportação de matéria-prima, né. Então, convergiam praticamente tudo para o litoral nesses países aí, né. O que acontece? Uma escassez de meios de transporte, então existem nos países subdesenvolvidos, é uma matriz desequilibrada, né. O que acontece? Você vai ter um único tipo de meio de transporte que é muito utilizado e as diferentes modalidades acabam sendo utilizadas em menor intensidade. Então, faz com que os países fiquem independentes apenas de um ou dois meios de transporte. Isso daí dificulta a circulação de mercadorias, porque tem meios de transporte que são mais adaptados a distâncias curtas e mais rápidos e meios de transporte que são mais adaptados a distâncias mais longas, né. Ou tem um transporte mais lento. Então, esses são os grandes problemas que os países subdesenvolvidos, e é o caso do Brasil, apresentam na sua matriz de transporte. Vamos dar uma olhada aqui na comparação, então, das matrizes de transporte. Eu não falei o conceito de matriz de transporte, mas seriam todas as modalidades de transporte que os países utilizam, né. Então, essa imagem aqui eu captei, ela já foi uma questão de vestibular, né. Ela é de um livro didático de geografia de um autor muito famoso, que é o José William Vizentini, e ele faz uma comparação entre as matrizes de transporte dos diferentes países. Vamos dar uma olhada no caso dos Estados Unidos, né, e vamos dar uma olhada no... Vamos pegar o Japão, que é melhor do que os Estados Unidos, e daí vamos fazer um comparativo com o Rússia e Brasil, né. Então, olha o Japão ali, ó. As rodovias, 20% do transporte utilizado no Japão são rodovias, são estradas ali com caminhões e automóveis. 38% são ferrovias, transporte de trem. E 42% são transporte hidroviário, feito por embarcações. Então, a gente pode ver que a porcentagem de utilização dos meios de transporte no Japão, os valores são muito parecidos. Isso é uma matriz equilibrada. Vamos dar uma olhada na Rússia e no Brasil, então, para ver o que é uma matriz de transporte desequilibrada. Rodovia na Rússia, 5%. Então, a rodovia, transporte com automóveis e caminhões, apenas 5% de utilização na Rússia. Ferrovias, 82%. Então, basicamente, o meio de transporte que é utilizado na Rússia são ferrovias. E hidrovias, 13%. Então, uma matriz extremamente desequilibrada. Vamos dar uma olhada no Brasil. Brasilzão ali, 78% do nosso transporte é feito por rodovias, ou caminhão, ou automóveis. 13% de ferrovias. Então, bem grande, bem distante a diferença do uso de automóveis e trens no Brasil. E 9% de hidrovias. Então, essas duas últimas matrizes que eu passei para vocês são matrizes de transporte desequilibradas. Vamos dar uma olhada na comparação entre os custos de transporte. Rodovia, um caminhão com 1 litro de óleo diesel por quilômetro, transporta 30 toneladas. Então, o caminhãozinho vai te transportar 30 toneladas de mercadoria com 1 litro de óleo diesel. O trem com 1 litro de óleo diesel, ele transporta 125 toneladas. Então, sei lá, são quase 5 vezes mais ali o meio de transporte, a carga transportada pelas ferrovias. Então, a gente já pode observar que um dos problemas que o Brasil tem é que o transporte de cargas no Brasil é um tanto quanto custoso, porque a gente predomina os usos de rodovias, e o transporte de cargas em rodovia é um transporte de uma pequena quantidade de cargas. Vamos dar uma olhada na hidrovia. 1 litro de óleo diesel, transporta 575 toneladas. Então, é um transporte menos custoso à hidrovia. E o Brasil, ali, 9% de uso, e a Rússia, 13%. Está explicado porque esses países enfrentam grandes dificuldades de produtividade. Os meios de transporte que seriam mais eficazes não são tanto quanto utilizados por esses países aí. Então, a gente enfrenta esses problemas no caso do Brasil. Aqui eu trouxe um outro slidezinho que ele trabalha com as questões atuais dos meios de transporte. Então, o debate sobre os meios de transporte vai girar em torno destas questões que eu coloquei. Primeiro, a matriz de transporte. As principais modalidades de transporte utilizadas em um local. Como que é essa matriz, né? Se ela é equilibrada, se ela é desequilibrada, se o meio de transporte que predomina vai ter um custo alto ou vai ter um custo baixo. Então, a matriz de transporte é um dos principais temas ali para o desenvolvimento de um país. Porque ele permite a circulação de matéria-prima, mercadorias e pessoas. Tudo o que precisa para existir uma relação de produção. Os fatores que são analisados nessa matriz de transporte. A capacidade que ele tem de transportar e o tipo de carga que ele transporta. Por exemplo, se você for fazer um transporte de órgãos de um país para o outro, você não vai utilizar um trem. Porque ele não tem uma grande velocidade e ele é um meio de transporte mais adequado para uma grande capacidade de carga. Você vai utilizar um avião. Porque um órgão humano, um transplante, ele precisa de um transporte rápido. Ele não vai utilizar grande espaço. E o avião atende todas essas necessidades. Tempo de deslocamento, que eu acabei de falar. E a distância percorrida. Por exemplo, se você for transportar uma grande quantidade de carga a uma longa distância, um automóvel não atende esse requisito. O automóvel, ele é para transportar uma pequena quantidade de carga a uma distância pequena. Já o trem atinge esse requisito. Então, por isso que você tem que ter uma matriz de transporte equilibrada. Para que os diferentes tipos de transporte sejam atendidos da melhor necessidade possível, da melhor forma possível. Outro item que a gente tem, outra questão atual que a gente tem referente aos meios de transporte, é a chamada intermodalidade. O que seria essa intermodalidade? Aquela integração que a gente viu no slide anterior, que existe entre os meios de transporte nos países desenvolvidos. Por exemplo, para você levar um produto do interior da Amazônia para São Paulo, você pode utilizar até um certo trecho o transporte hidroviário, porque é o principal meio de transporte utilizado na Amazônia. Do transporte hidroviário, você pode combinar com o transporte ferroviário, se for uma grande quantidade de carga, ou se for um transporte rodoviário, se for uma pequena quantidade de carga. Então, isso é intermodalidade. É você utilizar diferentes meios de transporte no deslocamento de uma mercadoria ou de uma quantidade de pessoas pelo espaço geográfico. Isso é uma das características. O Brasil e a Rússia não têm condições de apresentar uma intermodalidade como nós vimos, porque basicamente utilizam um único meio de transporte. Já o Japão, que a gente viu ali que apresenta uma matriz bem equilibrada, ele pode fazer esse uso dos meios de transporte, porque ele tem em quantidades mais ou menos médias as diferentes modalidades de transporte. E, por fim, a questão das cidades, que é um dos grandes debates que se faz sobre as áreas urbanas hoje, principalmente no Brasil, é a questão da mobilidade urbana. Você criar condições para que os meios de transporte da cidade não sofram com os engarrafamentos que a gente observa no dia a dia, não sofram com a lentidão, porque o meio de transporte na cidade exige uma certa velocidade. Então, a mobilidade urbana, você criar condições para que as pessoas se desloquem de bicicleta, se desloquem de automóveis e que o transporte público tenha uma alta qualidade. Por exemplo, uma pessoa que vai se movimentar pelo centro de Curitiba, uma bicicleta é um meio de transporte ideal, porque são distâncias curtas, distâncias que são facilmente percorridas de bicicleta. Agora, se você vai se transportar de um bairro para outro, aí o automóvel tem uma necessidade maior. Então, isso é mobilidade urbana. Você criar dentro da cidade vias de circulação para esses diferentes meios de transporte, porque dentro da cidade, as pessoas que vivem nela, elas têm diferentes necessidades de transporte. Então, se a prefeitura elaborar um plano em que ocorra essa intermodalidade ou essa variação de modalidades na cidade, a prefeitura vai estar contribuindo para que o deslocamento seja mais fluido dentro do espaço urbano. Então, o principal debate da cidade seria, e é, na verdade, a mobilidade urbana. Agora, a gente vai falar sobre outra característica dos meios de transporte e um esqueminha que já apareceu várias vezes em questões de vestibular. Então, os meios de transporte promovem o chamado encurtamento ou aparente encurtamento das distâncias. O que é isso? O professor vai diminuir a distância do Brasil para a África? Não, não vai diminuir. Só que o meio de transporte, quando ele é mais veloz e mais eficaz, ele faz com que esse deslocamento ocorra de uma forma mais adequada, seja mais rápido. Então, aquela distância que existe, por exemplo, entre Brasil e a África, ela se torna percorrida de um modo mais rápido. Então, esse é o aparente encurtamento das distâncias. Os meios de transporte foram evoluindo, foram se tornando cada vez mais velozes e tornaram o deslocamento mais rápido. Isso facilita a circulação de mercadorias e contato entre pessoas. Vamos dar uma olhada nesse esqueminha aí. Esse esqueminha foi apresentado por um geógrafo chamado David Harvey, em um livro dele chamado A Condição Pós-Moderna. E ele fala sobre a evolução dos meios de transporte e como essa evolução facilitou, tornou quase que instantâneo o deslocamento de pessoas pelo globo terrestre. Vamos dar uma olhada no primeiro globo, que é o maior, que aparentemente teria maiores distâncias, e os meios de transporte que ocorriam naquela época. Então, a melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de 16 km horários. Um automóvel hoje supera, em grande quantidade, de uma grande diferença, o que as carruagens faziam ali, mais ou menos, até 1850. Então, o contato entre sociedades e a circulação de mercadorias e produtos pelo espaço nesse período era muito difícil de ocorrer, porque a velocidade era muito lenta desses meios de transporte. Em 1850 e 1930, o desenvolvimento das ferrovias, do transporte ferroviário. Então, as locomotivas alcançavam entre 100 km e 57 km horários. A velocidade já aumentou consideravelmente com o desenvolvimento desse novo meio de transporte. Consequentemente, o deslocamento já se torna mais rápido e faz com que as sociedades consigam entrar em contato. Vamos dar uma olhada já nos anos 60, para pegar o último item ali, que são os aviões a jato, que pegam entre 800 e 1.100 km horários. Então, uma velocidade extremamente rápida. Isso daí dá para a gente estabelecer uma ideia. Por exemplo, se você for fazer um deslocamento hoje de Brasil para Portugal, o que aconteceu muito de 1.500 até 1.700 e alguma coisa, era feito por embarcações. Então, levavam-se semanas ou até mesmo meses para se deslocar de Portugal para o Brasil. Hoje não. Hoje, com os aviões e os motores que existem entre eles ali, a gente faz o deslocamento em algumas horas. Então, aquela distância que era quase intransponível, difícil de circular, hoje não. Hoje já é de uma circulação mais fácil, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte que fizeram esse aparente encurtamento de distâncias. Então, isso daí já foi tema de questões de vestibular, já apareceu em algumas questões aí. De repente, pode vir a aparecer no futuro aí, no Enem da Vida ou numa federal para vocês. Tipos de meio de transporte. Isso daí é muito fácil, né? É um conteúdo primário, né? Os tipos de meio de transporte que a gente tem. Então, a gente tem quatro meios de transporte. Os meios de transporte terrestres, que vão circular, obviamente, pela terra. Automóveis, trens, caminhões, motos e até mesmo a bikezinha ali na área urbana. Os meios de transporte aquáticos, que, obviamente, vão circular pela água. Também recebem o nome de hidroviários. Então, aí é uma questão de vocabulário, que vocês devem enriquecer o vocabulário para uma prova de vestibular. Então, também são chamados de hidroviários, falando em transporte hidroviário, transporte por água, né? Esse termo hidro quer dizer água. São divididos em três. Transporte marítimo, que são as embarcações que circulam por mares e oceanos. O transporte fluvial, que é o transporte para o rio. Então, outra palavra que deve ser adquirida, deve ser incorporada ao vocabulário de vocês, a palavra fluvial. Falando em fluvial, é rio. E tem a diferença de águas, né? Água fluvial, que é água de chuva, com P de Paulo. E água fluvial, que é de rios, com F de Fernando. Então, é o vocabulário que vocês têm que enriquecer para a prova. E o transporte lacustre, que é feito em lago, né? As embarcaçõezinhas que ficam circulando pelos lagos ali. Transporte aéreo, também não preciso dizer. Transporte feito por aviões, né? Qual que é a característica desse transporte aéreo? Ele é o mais rápido, né? Um dos mais rápidos do mundo. Aviões, helicópteros, são rápidos. Balões e dirigíveis, não, né? Mas balões e dirigíveis são meios de transporte aéreos mais rudimentares, que existiram no passado ali, né? Hoje já não são tão utilizados. Talvez, por uma questão de turismo, eles sejam utilizados. Agora, para transporte de mercadorias e pessoas, não, né? E o transporte dutoviário, que ele não é muito falado, né? Que são os transportes por tubos. Tubos que existem e, geralmente, ficam esses tubos no subsolo, né? E esses tubos ali, eles são utilizados, basicamente, para o transporte de matéria-prima, né? E, basicamente, três matérias-primas que a gente tem ali. O gás, que são os gasodutos que a gente chama. Os óleos, que, né? Petróleo e alguns derivados de petróleo, combustíveis, que são os oleodutos, muito utilizados no Oriente Médio, né? Vocês vão ouvir falar muito de óleo duto no Oriente Médio e na Europa, né? Por conflitos geopolíticos relacionados ao petróleo. E o transporte de minérios, né? Que são os minerodutos. Então, os minérios também são transportados via tubo, né? E o transporte via tubo é o transporte chamado de dutoviário, mas utilizado na questão extrativista mesmo, né? Então, agora, nós vamos falar sobre... Perdão aqui, me perdi um pouquinho aqui. Nós vamos falar sobre o transporte ferroviário. Então, vamos falar agora sobre, basicamente, três meios de transporte. O ferroviário, o rodoviário e o hidroviário. E vamos falar, no geral, e o caso brasileiro destes meios de transporte. Então, o transporte ferroviário, a expansão dele mundialmente ocorre entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Então, nesse período aí que ocorre o desenvolvimento das ferrovias. Esse transporte, ele é bom pelo seguinte, ele pode utilizar várias fontes de energia, não fica preso a um único tipo de combustível. Então, ele tem uma variedade de combustíveis que ele pode utilizar. Então, pode ser aplicado em várias regiões, de acordo com as suas fontes de energia. Pode ser o trem a vapor, que utiliza o carvão mineral. Pode utilizar diesel, gasolina e até mesmo a eletricidade. Os famosos trem bala, o metrô e até mesmo o bondinho, que é um transporte que também, de um certo modo, pode ser utilizado. Em regiões centrais, curtas distâncias, o bondinho é um transporte ecologicamente correto, porque ele utiliza eletricidade. Possui grande capacidade de carga, grande capacidade de transporte de carga e de pessoas. Então, ele é bom nisso daí e consegue atingir altas velocidades, principalmente nos trens elétricos ali e de uso urbano. São trens que atingem altas velocidades. Qual que é a desvantagem do trem? Ele encontra muitas dificuldades com relação ao relevo. Transpor o relevo é uma das dificuldades que o trem encontra. Então, ele é mais indicado para áreas que o relevo não seja tão acidentado. O que aconteceu com o trem? Ele sofreu um declínio, principalmente no começo do século XX, quando surge o automóvel. Então, o automóvel surge como meio de transporte e ele acaba roubando a cena, causando um declínio do trem como principal meio de transporte. Só que o trem, ele teve uma revitalização. Ele começou a ganhar vigor a partir de 1970, quando ocorreu o choque, o famoso choque do petróleo. O choque do petróleo, resumindo, falando de um modo sintético, foi uma época em que os países árabes elevaram o preço do barril do petróleo, tornando com isso o preço dos combustíveis muito elevado, porque havia uma guerra entre países árabes e Israel. E os Estados Unidos, que era um dos principais consumidores de combustíveis, do petróleo do Oriente Médio, acabou apoiando o Israel por uma parceria que já é um tanto quanto antiga entre esses países. E os países árabes, para boicotar esse apoio dos Estados Unidos, que era o principal consumidor de petróleo no mundo, acabaram elevando o preço do barril dos petróleos. Com isso, o transporte ferroviário se fortalece, porque a gente viu que ele utiliza várias fontes de energia. Então, ele acabou tendo uma revitalização. E o principal uso que a gente encontra do transporte ferroviário, ou o uso mais intenso, podemos dizer assim, do transporte ferroviário, é o uso urbano. Então, a presença deles nas cidades. Só que com o metrô, que é um transporte rápido, não encontra aqueles engarrafamentos que o trânsito possui. O trânsito de automóveis acaba produzindo. Então, ele acaba sendo um meio de transporte mais rápido, até mesmo pela própria velocidade que atinge. E o trem bala nos países mais desenvolvidos, que acaba transpondo pessoas para uma grande distância, com uma velocidade muito rápida. Então, faz com que você circule rapidamente por países que possuem este meio de transporte. Agora, vamos falar o caso do Brasil. Como é que está a situação do Brasil, nas ferrovias brasileiras. Então, o Brasil teve uma época que foi o boom das ferrovias. Era muito utilizada a ferrovia no Brasil. Aí, a gente já vai ver que o automóvel roubou a cena na questão brasileira e permanece até hoje roubando a cena. Então, o Brasil teve a sua era das ferrovias, entre 1870 e 1920. Nesse período, o Brasil, basicamente, era um país exportador de café. Toda grande parte do dinheiro do Brasil no comércio internacional era obtido pelo comércio do café, o famoso ciclo do café que a gente tem aí. E essas ferrovias foram construídas para escoar o café, para levar o café do interior do Brasil para a região litorânea, para daí, de lá, mandar o café brasileiro para o exterior. Quem que teve interesse nisso? Os ingleses. Então, eles construíram as ferrovias de acordo com as necessidades comerciais deles. Não tem necessidade do Brasil. É necessidade de quem vai construir. Então, eles construíram essas ferrovias sem planejamento e voltadas para o escoamento do café, no geral. Então, eles eram grandes desenvolvedores de ferrovias e aproveitaram essa necessidade do Brasil e fizeram essas ferrovias de acordo com os interesses comerciais deles, ignorando os interesses da população brasileira. Então, fizeram sem planejamento. Não havia um planejamento de integração entre regiões e entre diferentes locomotivas, que a gente já vai ver no próximo slide que eu vou passar para vocês. O que aconteceu? Em 1920, o automóvel chega ao Brasil. E daí, o automóvel passa a ser uma prioridade dos governantes brasileiros. Por que passa a ser uma prioridade? Porque esses governantes, principalmente a partir de 1950, com o governo do Juscelino Kubitschek, eles desenvolvem a nossa indústria e estão tentando criar condições para que a indústria automotiva se instale no Brasil. Só que para a indústria automotiva se instalar em um país, ela vai precisar obter lucro. Para ela obter lucro, você vai ter que incentivar a população a utilizar o automóvel. Então, o governo JK começa a construir rodovia aos montes no território brasileiro. E daí que a nossa matriz de transportes acaba ficando vinculada ao transporte rodoviário, como nós vimos que ocorre até hoje, com mais ou menos entre 60% a 70% da nossa matriz de transporte. E as ferrovias são deixadas de lado e essa falta de investimento ocorre até hoje no Brasilzão aí. Então, o nosso sistema ferroviário não é muito bem desenvolvido no Brasil. As ferrovias brasileiras estão concentradas, ou seja, não estão bem distribuídas pelo território. Isso significa que o transporte ferroviário não vai ser utilizado nas diferentes regiões do Brasil. Apenas algumas delas têm capacidade para realizar esse tipo de transporte. E a principal região é a região sudeste. Motivo? A produção do café se concentrava nessa região e as nossas ferrovias foram construídas para atender o escoamento da produção de café. Ele é um transporte bom porque permite o transporte de cargas mais pesadas em relação aos outros transportes terrestres. Então, o Brasil é deficitário nesse quesito. No transporte em grande quantidade de cargas pesadas, o Brasil encontra dificuldades características de nossa matriz de transporte e dos governantes que organizaram esta matriz de transporte brasileira. Vamos falar agora sobre a malha ferroviária brasileira. Então, agora eu trouxe um mapa da malha ferroviária brasileira. Não é um mapa atualizado. Como vocês podem ver na fonte que eu coloquei, ele também já é de questão de vestibular. Então, já foi esse mapa apresentado em uma questão de vestibular. Então, o problema que a gente enfrenta nas nossas ferrovias é a falta de integração. Vocês podem olhar ali que no mapinha que vocês têm, na legenda está falando sobre a bitola. O que é a bitola do trem? É a distância de um trilho ao outro. Então, você não tem um único tipo de bitola. Ou seja, os trilhos de trem, eles não têm um único tamanho. Eles têm tamanhos diferenciados. Como que ocorre a nossa falta de integração? Os meios de transporte terrestre do Brasil, os trens ali, no caso, falando, os trilhos brasileiros têm diferentes tamanhos de bitola. Então, o trenzinho que circula por uma ferrovia de bitola larga não vai conseguir circular por um trem de bitola pequena. Então, isso faz com que uma locomotiva só circule basicamente por uma ferrovia ou por um tipo de ferrovia. Nas outras, essa locomotiva não vai conseguir circular. O ideal é que você tenha um trilho de trem que seja... É que eu não trouxe a figura para vocês. Cometi essa gafe. Mas um trilho de trem que ele consiga realizar o transporte com as duas bitolas. Então, ele tem os dois tamanhos no seu trilho. Então, as duas locomotivas conseguem circular por ali. Então, o Brasil apresenta essa dificuldade. Além da concentração de ferrovias na região sudeste, como vocês estão observando na figura, a região sudeste e sul. A gente pode observar que o nordeste as ferrovias são só no litoral. Aquela característica que eu falei para vocês. Pegar o recurso natural e levar para o litoral para exportar para o exterior. A região norte, pela questão da própria floresta amazônica, enfrenta uma dificuldade na construção de ferrovias. E o centro do Brasil ali também quase não possui ferrovia nenhuma. Aquela linha tracejada que vocês têm no mapa são ferrovias em projeto. Então, a gente pode ver que daí as ferrovias chegariam, passariam pelo centro do Brasil e chegariam até a região norte. Então, facilitaria a integração entre as diferentes regiões do Brasil. Coisa que só acontece por transporte rodoviário no território brasileiro. Falando em transporte rodoviário, vamos falar sobre eles aí. Então, se desenvolve no início do século XX com o desenvolvimento do automóvel e, como todo meio de transporte, possui vantagens e desvantagens. Quais que são as vantagens do meio de transporte rodoviário? A gente fez dele um vilão, mas ele tem as vantagens dele. Maior flexibilidade e facilidade de acesso a diversos lugares. Isso é o que eu falei para vocês que não tem nas ferrovias. Então, o transporte rodoviário consegue circular melhor por relevos acidentados. Então, isso possibilita com que ele circule em áreas com relevo diferenciado. Ele tem uma simplificação das operações de carga e descarga. Então, é fácil de você carregar e descarregar um transporte rodoviário. E ele é rápido em curtas distâncias. Então, o transporte rodoviário não é um mal. Só que o mal é ficar dependendo apenas dele. Então, ele é rápido em curtas distâncias. Em curtas distâncias, ele vai atender as nossas necessidades. Já quando precisa transportar a grandes distâncias uma grande quantidade de carga, ele já não oferece essa vantagem. Desvantagem. É mais caro que o ferroviário, pois transporta menor quantidade de carga. Então, ele vai ter uma viagem que você faz com o trem. Você faz em 3, 4 com o transporte rodoviário. O alto preço do combustível um meio de transporte altamente dependente do petróleo. E o preço do petróleo a gente já sabe que ele oscila muito no mercado internacional. Poluição ambiental decorrente da queima do combustível fóssil. Uma crise de tráfego urbano. O tráfego urbano dos congestionamentos que a gente tem ali. E o alto custo de frete. O alto custo de frete está ligado a alguns fatores. Um deles seria o excesso de pedágios. No caso do Brasil, que a gente tem muito pedágio ali. Então, a empresa para transportar um produto a uma longa distância vai ter que gastar muito dinheiro com pedágio. Isso vai para o preço do produto. As estradas brasileiras que apresentam problemas de infraestrutura, porque não tem uma fiscalização de carga, que vai observar se o caminhão está transportando a quantidade de carga permitida na estrada. como não tem essa fiscalização, muitos caminhões ignoram essas medidas e acabam comprometendo a qualidade do asfalto, comprometendo a qualidade da estrada. E no caso brasileiro, algumas estradas que não apresentam nem pavimentação para circular as mercadorias. Então, agora vamos falar do caso brasileiro. Já dei uma adiantada, é o meio mais utilizado, a gente já viu ali na matriz de transporte do Brasil. Se intensificou a partir de 1950, eu falei que ele roubou a cena em 1920, mas em 1950, quando o Juscelino Kubitschek abre as fronteiras do Brasil para a entrada de montadoras de automóveis, eles acabam ganhando ali uma grande relevância nos meios de transporte do Brasil. Atualmente, possui 1,7 milhão 750 mil quilômetros de estradas, mas apenas 172 mil e 900 delas são pavimentadas, ou seja, menos de 10% das nossas rodovias têm asfalto e é o meio de transporte mais utilizado. Outro problema que a gente encontra no Brasil, muitas delas já possuem 10 anos de pavimentação e a média de uso é de 5 anos. Então, em média, os asfaltos duram 5 anos, porque vai desgastando o carro circulando ali, vai desgastando o asfalto. E a extensão continental do nosso território eleva o gasto na construção de estradas, então acaba tendo um peso muito forte com o investimento em infraestrutura pelo governo federal para recobrir todas essas regiões brasileiras. Então, esses são os problemas que o Brasilzão enfrenta com relação às nossas rodovias. Estou quase fechando a minha aula, vou ficar devendo o transporte hidroviário para outra aula. Então, as nossas rodovias, a classificação, agora basicamente uma aula do DETRAN para vocês aí. Então, o Brasil apresenta alguns tipos, algumas categorias de rodovia. As radiais, a longitudinal, a transversal, a diagonal e a rodovia de ligação. A rodovia radial vai ter o número zero. Então, por exemplo, se você vai lá pegar a BR-010, é uma BR-radial. O que significa essa rodovia radial? Ela sai de Brasília e vai em direção aos outros estados brasileiros. Então, todas essas rodovias radiais, elas vão ter como destino Brasília. Ou elas saem de Brasília, ou você sai de Brasília para outros estados, ou você vai de outros estados em direção a Brasília. A rodovia longitudinal, essa talvez seja a que vocês mais conheçam, porque são rodovias que passam o nosso estado. tem a categoria 1. Então, BR-116, BR-101, elas são longitudinais. Vocabulário para vestibular. Falou longitudinal, sentido norte-sul. Então, elas vão ir do sul do Brasil para o norte do Brasil. Rodovia transversal, número 2, sentido leste-oeste. Rodovia diagonal, número 3, sentido nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. E a rodovia de ligação são rodovias que vão conectar tanto as rodovias federais, quanto vão conectar cidades e também vão conectar fronteiras, as fronteiras brasileiras com outros países. Galera, vou ficar devendo para vocês o transporte hidroviário para a próxima aula. Então, a próxima aula eu começarei falando do transporte hidroviário, né? E estarei acompanhando vocês sempre no chat, tirando as dúvidas de vocês. Gravo a aula, mas estou acompanhando ao vivo ali. Agradeço a atenção de vocês, peço um cuidado em relação à pandemia, cuidem da saúde de vocês para vocês passarem no vestibular e a gente jogar vocês na lama no fim do ano, no começo do ano, perdão, e para vocês terem uma profissão boa e darem e obterem ali uma boa qualidade de vida, tá? Tchau para vocês, agradeço a atenção e até quinta-feira da semana que vem.